Fala ae pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí Estamos de volta no GTA San Andreas Bom galera, ultimamente aí, eu tô bem desanimado pra fazer vídeos, né? Mas, enfim Hoje o vídeo pode ter 15, 20 minutos que eu vou upar, né? Ultimamente eu tô meio preocupado aí Assuntos pessoais, né? Consegui subir em cima do telhado, mano, sem querer Pegar nosso carrão aqui Vamos dar uns rolês aí, galera E trocar uma ideia, né? Pra quem quiser fazer parceria comigo, galera Vocês tem que ter acima de 16 anos Tenha Discord, tem um PCzinho razoável pra gente jogar alguns jogos aí E que seja de zoeiro, que nem a gente, né? A gente tem o Discord aqui, a gente entra o dia todo, o dia todo Tem alguns planos também pro futuro aí no canal E vamos seguindo, né? À medida que dá certo, a gente continua Mas, enfim Vocês podem ver que o jogo tá bem realista Tá com bem Muitas cores vivas aqui Ah, eu não sei se o de vocês vão ficar assim Assim que eu pegar mil inscritos, né? Eu vou upar Não sei se vai ficar assim o de vocês Porque eu tô com placa de vídeo E tem a opção de deixar mais colorida, né, galera? Não sei se o de vocês vai montar assim Ultimamente eu também tava colocando umas músicas com grave Meu Deus, ficou muito louco Dá um tesão de jogar esse jogo, cara Ó, eu vou colocá-la aqui Mas eu vou tirar ela que eu acho que ela tem direitos autorais Vamos lá com uma música com direitos autorais também aqui Vou colocar aqui A Hungria, mano A Hungria também tem muito grave Ó, só um pedacinho dela, hein Ficar quieto Meu Deus, mano Eu fui imaginando um carro com grave Na vida real, né? Com essa música, velho Você é louco Derrubar as panelas da pia, mano Tá doido, cara Derruba telhado Você é louco Destrói vidro Você é doido, mano Galera Uma coisa que eu achei muito louco Foi esse Gráfico do céu, mano Eu vou esperar amanhecer Você vai ver Que delícia, mano Eu não tinha percebido ainda Assim que eu vi Eu falei Meu Deus Que mod que eu achei isso aqui Pra quem não sabe Meu jogo tá pesando Acho que mais de 7 GB, eu acho E é mod pra caramba Que eu coloco E acabo esquecendo Mas aos poucos Eu vou me lembrando Vou ver na pasta lá Os mods que eu tenho Mas, enfim O jogo tá Tá sensacional, mano Tá louco demais Vamos lá pra Sanferro Sai aqui um pouco da Low Santos Esse carro aqui é top demais Eu esqueci o novo carro Vou colocar um pouco Em primeira pessoa O vidro fica meio que Sei lá Me esticado Dá uma olhada pro lado O som dele Totalmente top demais E a água Como é que tá Meu Deus do céu Tá um pesão O jogo Galera Quem não curtiu A página lá Do Facebook Curte lá Que eu vou começar A postar Fotos Do jogo Vídeos Etc Quando eu for lançar Também Eu vou avisar Antes lá Eita, mano O cara já chegou Aqui Esqueci, velho Esqueci de tirar a polícia Eu tinha Fazido aquele Sei lá Um glitch Você No carro da polícia No começo Você Faz o Jetpack Lá Aí Buga As fronteiras Fica liberada Mano Mas ficou Louco demais O jogo Tá louco demais Sinceramente Sem palavras Com esse jogo Nessa setinha Né Não Acho que O que esse carro Tá fazendo ali Véi Ó Aquele efeito Ali Também Ó Em cima Do capô Do sol Sabe Meu Deus Que eu toque Demais Mano Top 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 Tá Esticado Aquele carrão Aqui Ah Esqueci De uma Tenada Nele Ali Mas Beleza E também Galera Eu coloquei Um mod Da física Né Ó Deixa eu matar Um cara Aqui Matar a polícia Não Né Nossa Assim Ó Ó Eu não sei Por que Vai ver O outro Morto Né Bicho Ó Vai tomar O capote Nossa Véi O cara Deu um Gritão Bom Eu vou Dar um Cortecinho Aqui Rapidão Só pra Pegar a parte Da manhã Sedo Desse Jogo Né Mano Que cê Isso é Louco É sensacional Sensacional Topo demais Tchau Là You Né Ass Então Tchau 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 Vocês viram como é que o jogo tá né galera, meu deus do céu, não tá uma coisa absurda de linda? Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo né Ah, lembrei aqui, se vocês quiserem que eu traga vídeos de tutoriais né Eu vou instalar mods Coisas do assunto do jogo né, instalação de mods e etc Só vocês deixarem aí na descrição, se vocês querem Vocês colocam sim, queremos né Seria bem legal também, eu gosto de ajudar os outros E o assunto da parceria é aquele negócio né 16 anos, seja zoeiro, tenha um PC razoável Tenha discord do PC E é isso aí, vocês mandam um e-mail pra mim Aí eu passo o link do discord Beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo E aí E aí